Senhor Deus, venho diante de Ti neste momento, com o coração humilde e contrito, reconhecendo minhas falhas e limitações. Sei que Tu és um Deus misericordioso, cheio de graça e amor, sempre pronto a ouvir e perdoar aqueles que se aproximam de Ti com sinceridade. Por isso, venho Te pedir perdão, Pai, pelos meus erros, pecados e atitudes que, de alguma forma, feriram outras pessoas, a mim mesmo e, sobretudo, a Ti. Neste momento de reflexão, peço que o Teu Espírito Santo ilumine minha mente e meu coração, para que eu possa enxergar claramente todas as áreas em que falhei. Sei que, muitas vezes, posso não perceber a gravidade das minhas ações ou palavras, mas Tu conheces todas as coisas, inclusive os segredos do meu coração. Ajuda-me, Senhor, a ter a honestidade e a coragem de encarar minhas falhas, para que eu possa me arrepender verdadeiramente e buscar transformação. Pai, quero Te pedir perdão pelas palavras que proferi ao longo deste dia e que possam ter causado dor ou tristeza a alguém. Reconheço que, muitas vezes, falo sem pensar, deixando que a impaciência, a raiva ou o orgulho dita em minhas palavras. Perdão por cada comentário impensado, por cada crítica destrutiva ou por cada vez que deixei de falar com amor. Que o Senhor me ensine a ter uma língua mansa e cheia de sabedoria, para que minhas palavras possam sempre edificar e trazer paz. Peço também perdão, Senhor, pelas atitudes que tomei e que não refletiram o Teu amor e a Tua justiça. Se, em algum momento, fui egoísta, agi com indiferença ou negligenciei a necessidade de alguém, perdão. Sei que Tu nos ensinas a amar o próximo como a nós mesmos, e muitas vezes falho em viver esse mandamento de forma plena. Ajuda-me a ser mais atento às necessidades dos outros, a estender a mão com mais frequência e a ser um reflexo da Tua compaixão e bondade. Perdão, Pai, pelos pensamentos negativos e impuros que abriguei em meu coração. Mesmo que eles não tenham se materializado em ações, sei que o pecado começa no coração, e quero Te pedir que me purifiques por completo. Perdão por alimentar sentimentos de inveja, ciúme, rancor, amargura ou qualquer outro sentimento que não esteja alinhado com o Teu caráter. Que o Senhor renove minha mente, limpando-a de toda negatividade e enchendo-a com os Teus pensamentos, que são de paz, bondade e amor. Senhor, também reconheço que muitas vezes deixei de fazer o bem que poderia ter feito. Perdão pelas oportunidades desperdiçadas de ajudar, de consolar, de ser luz na vida de alguém. Perdão por cada vez que, por omissão ou medo, deixei de fazer a Tua vontade e permiti que o egoísmo prevalecesse. Ensina-me a ser mais corajoso em minha fé, para que eu não perca mais nenhuma chance de fazer o bem, e que eu possa estar sempre disposto a agir conforme o Teu propósito. Quero Te pedir, Senhor, que me ajudes a perdoar a mim mesmo. Muitas vezes, carrego culpas e pesos por erros do passado que já confessei e que já foram perdoados por Ti, mas ainda assim permanecem em meu coração. Ajuda-me a entender que, uma vez que confessei e me arrependi, Tu me perdoaste completamente, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que eu possa descansar na certeza do Teu perdão e deixar para trás todo o peso e culpa que me impedem de seguir em frente. Senhor, peço que transformes meu coração. Que o arrependimento que sinto hoje não seja apenas momentâneo, mas que ele gere em mim uma mudança verdadeira e duradoura. Não quero apenas pedir perdão, mas também mudar minhas atitudes, minha forma de pensar e de agir, para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Que a cada dia eu me aproxime mais de Ti, buscando ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Pai, oro também pelas pessoas que, de alguma forma, eu possa ter ferido ou magoado. Se meus atos ou palavras causaram dor a alguém, peço que Tu consoles esses corações e me dês a oportunidade de reparar o que fiz. Concede-me a humildade de pedir perdão a quem eu tenha ofendido e, se possível, restabelecer os laços que foram quebrados. Que o Senhor cure qualquer ferida que eu tenha causado, consciente ou inconscientemente, e que as pessoas afetadas possam sentir o Teu amor e perdão em suas vidas. Senhor, sou profundamente grato pela Tua misericórdia. Sei que, por mim mesmo, eu não conseguiria alcançar o Teu perdão, mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, posso me aproximar de Ti com confiança, sabendo que em Teu amor sempre é a graça e perdão. Obrigado porque, mesmo quando falho, Tu não me abandonas e estás sempre pronto a me receber de volta em Teus braços. Obrigado pela Tua paciência e por nunca desistir de mim, mesmo quando eu me desvio do caminho. Assim, Pai, entrego a Ti todos os meus erros, fraquezas e pecados. Coloco tudo diante do Teu altar e peço que me limpes, me purifiques e me dês um novo coração. Que eu possa viver em Tua graça, renovado pelo Teu amor e pela certeza de que, em Ti, há sempre perdão e uma nova chance. Em nome de Jesus, que deu a Sua vida por mim, eu oro e Te agradeço. Amém. Se você orou comigo até aqui, eu espero que tenha sentido a presença de Deus trazendo paz e tranquilidade ao seu coração. Que essa oração possa te acompanhar todas as noites, e que você sempre se lembre que Deus está ao seu lado, protegendo você e sua família. Se essa oração te tocou, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa e se inscrever no canal para mais momentos de fé e oração. Que Deus te abençoe e te conceda uma noite de descanso abençoada. Até a próxima!